Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha de uma linha que eu recebi da Italian High Tech que é a nova linha Innovator, que é essa linha aqui que tem esse produtinho aqui que eu estou encantada que é o poder do cabeleireiro, veio esse daqui, veio também a hidratação condicionante que é essa daqui e o finalizador que é o Serum, finalizador gente que é incrível, é remineralizante, é um produto que eu estou encantada olha, já usei bastante, eu recebi não tem muito tempo e já estou usando muito esse finalizador porque eu estou apaixonada então hoje eu vim falar um pouquinho desses produtinhos aqui e mostrar o resultado no meu cabelo que foi incrível inclusive eu até postei um videozinho lá no meu Instagram mostrando que eu usei esse produtinho aqui e o meu cabelo ficou maravilhoso, se você não me segue no Instagram vai lá me seguir que lá eu estou postando tudo em primeira mão então hoje eu vim falar da linha completinha aqui para vocês e eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo não esqueça de deixar aquele likezinho aqui para me ajudar e de se inscrever aqui no canal se você é novo se você é novo por aqui, acabou de chegar, seja bem-vindo, vem para cá fazer parte desse nosso canal, tá bom? agora vem comigo! eu vou começar falando da hidratação condicionante que é essa belezura aqui que é uma máscara de reposição lipídica, assim como toda linha é uma linha nutritiva que vai repor a oleosidade natural do fio ela vai deixar o seu cabelo brilhoso, vai diminuir o frizz vai deixar mais maleável, se você está com o cabelo bem ressecado ela vai ajudar bastante, aqui fala que ela é anti-frizz para você que é a dona do frizz, você vai amar essa linha aqui porque realmente ela diminui muito o frizz, eu tenho muito frizz e ela diminuiu bastante o meu frizz e sem contar que o cheiro dessa linha é um cheiro tão maravilhoso gente, é muito, muito cheirosa essa linha tem um cheiro daquela linha de bebê, de amêndoas não sei se vocês já sentiram, mas tem esse cheirinho muito gostoso me lembra muito esse cheiro é uma linha muito boa, a máscara é totalmente liberada para as técnicas low and no pool aqui fala que é livre de parabéns, óleo mineral, vaselina é uma linha que contém o óleo de coco, contém o óleo de pistache contém, gente, o óleo de babassu, contém o óleo de soja é uma máscara bem nutritiva tem um tempo de ação bem rapidinho, de 3 a 5 minutinhos você pode usar ela ali no chuveiro mesmo que ela vai dar conta de nutrir o seu cabelo ali no chuveiro ela é muito boa e agora falar desse produtinho aqui que realmente é um produto incrível que você pode usar para fazer uma equitação o poder do cabeleireiro é um produto maravilhoso totalmente liberado para as técnicas low and no pool aqui fala que é livre de parabéns, óleo mineral é um produto que serve para todos os tipos de cabelo e vem com esse dosador aqui, né medidor, para falar a verdade olha, vem aqui até 7ml 7 não, até 10ml vem aqui, ó, medindo tudo direitinho é um produto que você sente o cabelo diferente, gente não tem como explicar só você usando e vendo para você saber é um produto que quando você aplica no cabelo é um óleo bem levinho eu vou deixar aqui passando a aplicação para vocês você pode misturar na máscara, como eu usei e você pode usar, né, fazendo a sua umectação e depois lavando o seu cabelo com um shampoo normalmente eu já usei das duas formas eu já fiz umectação e amei e também usei misturando na máscara que foi a maneira que eu estou mostrando para vocês eu botei aqui fala que para cada 5ml do poder do cabeleireiro você coloca 20g da máscara você pode usar essa máscara, né como você também pode usar outra máscara da sua preferência então você aplica nos cabelos normalmente, né em luva e deixa aí de 5 a 10 minutinhos 3 minutinhos se você tiver com pressa depois você enxaga o cabelo e finaliza como você desejar eu finalizei o meu cabelo secando com um secador e usei o Serum Remineralizante que é essa belezura aqui que eu também não posso deixar de falar que eu estou encantada que é um produto que tem proteção térmica e você pode usar antes de fazer a sua escova e a sua chapinha ou você pode usar como reparador de pontas que é a maneira que eu mais gosto de usar eu usei ele agora e olha só o cabelo como fica não pesa, tá bom? nos cabelos é um olhinho bem levinho liberado low pull ele é muito cheiroso, né assim como toda linha como eu disse tem o mesmo cheirinho e o resultado é um cabelo incrível incrível mesmo deixa o cabelo muito bonito toda linha o cabelo fica incrível contém também o extrato de maçã verde ajuda muito a selar os fios e deixa o cabelo assim olha, muito seladinho brilhoso porque deixa o cabelo muito brilhoso gente, o cabelo fica bonito até você lavar novamente eu passei três dias sem lavar o cabelo e o meu cabelo ainda estava bonito não estava oleoso, né claro que já estava ficando sujo aí já estava ficando feio mas o cabelo estava muito macio principalmente nas pontas que não é oleoso, né estava oleoso mais na raiz porque o meu cabelo é oleoso mas as minhas pontas estavam muito macias olha, o cabelo fica muito bom eu estou completamente apaixonada por essa linha e é uma linha que não é liberada quer dizer, gente meu Deus do céu ela vai falar que não é liberada da onde eu tirei isso? é uma linha que é livre de parabéns, né óleo mineral, como eu disse e é uma linha também que não é testado em animais isso também é bem importante então essa linha com certeza está totalmente aprovada por mim, gente eu estou completamente apaixonada olha isso aqui parece que você foi no salão de beleza sério, não repare os fios brancos porque tem mas olha aqui o cabelo está muito macio eu não fiz chapinha não tem chapinha nesse cabelo e olha o estado desse cabelo olha o peso que fica no cabelo um cabelo alinhado mas não um cabelo oleoso olha, está muito macio está vendo? dá para ver que o cabelo está muito macio muito macio mesmo olha eu estou completamente apaixonada e fora o cheiro que está nesse cabelo porque o cabelo fica cheiroso até você lavar novamente o cabelo fica cheiroso então essa linha é claro que está aprovada e que é a minha queridinha do momento com certeza esses produtinhos aqui, né são maravilhosos então deixa o seu likezinho aqui se você também gostou e quer testar e se inscreve aqui no canal um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau tchau